O sistema está pegando algumas leituras estranhas. Eles vêm do laboratório. Provavelmente é outro dos robôs de Eggman. Leituras de vida. Dois deles. Definitivamente não robôs. Ei, Rookie! Vá para o laboratório e veja! A CIDADE NO BRASIL Nós já pegamos os dois livros próximos do laboratório. Eles não são robôs. O que são eles? Eles são inimigos. Estar com eles ambos pode ser um grande ass para o Rookie. Cuidado! A coragem é bastante forte. Falou. Isso não tem tempo de deixar ninguém comido. Posso melhor que fazer uma forma mais para ir com o flow. Vamos lá para o final. Tidal é veneno. Dois do recéver de lá. Dois doido. Dois doido. Dois doido. Conversemos. Dois doido. Dois doido. Dois doido. Dois doido. Dois doido. Uma forma de reticulada. para fazer esse lab difícil de encontrar! Eles devem estar fazendo experimentos que eles não querem que as pessoas se conheçam! Fight me! Wow, olha você, Rooki! Você está divertindo no ar? O que? Jealous que você não pode jogar no slide, Knuckles? Não há tempo para perder focus, isso é tudo! Be sure de dar tudo o que você tem, Rooki! A gente está bem perto, agora! Reenforcimentos vão chegar logo, então se encontre com eles! Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri The good news is, you're safe. The bad news is, Eggman said he had some plan that will destroy us all in three days. Three days, huh? Well, a lot can happen in that time. . . . . .